A expectativa para o maior leilão da história do setor de petróleo e gás era grande. Quatro áreas de pré-sal da Bacia de Santos, com reservas estimadas entre 6 e 15 bilhões de barris de petróleo. Campos que já se encontram em produção. A Agência Nacional do Petróleo esperava conseguir um bônus de 106 bilhões de reais. Continuar sem explorar o pré-sal, nenhum momento de transição energética, quando o petróleo caminha para a obsolescência, seria renovar uma opção pela pobreza. Das 14 companhias habilitadas a dar lances, só 7 apareceram. A Petrobras saiu como a grande vencedora, ficando com 90% do campo de búzios, o mais cobiçado, num consórcio com outras duas companhias chinesas. E arrematou sozinha o campo de Itaipu. Já os campos de Atapu e Sépia não tiveram ofertas. O resultado final foi de 70 bilhões de reais. A indústria do petróleo vai contribuir muito para o crescimento dos empregos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, para geração de renda, para aumento de arrecadação do governo federal, dos governos estaduais e municipais, que se forem bem aplicados, trarão o desenvolvimento econômico. Mesmo não tendo alcançado a marca esperada, o governo considerou o resultado do leilão um sucesso. A União conseguiu arrecadar 23 bilhões de reais, o que pode permitir um orçamento menos apertado para 2020. Em palavras mais diretas, um orçamento descontingenciado para as pastas e, portanto, a máquina pública seguirá firme, seguirá com suas ações ao longo desse ano. Os estados vão dividir 5 bilhões e 300 milhões de reais, a mesma quantia a ser repartida pelos municípios. Já o Rio de Janeiro, por ser o estado produtor, tem direito a 1 bilhão e 100 milhões de reais.